Vá, vai! Vá, vai! Não é píris nenhuma A rosa e o não cheirar Minhas eras depois de secar Minhas eras depois de secar O mesmo cheiro deitar Vá, vai! Vá lá no meu quintal O quê? Uma rosa enxertada Que dá rosas cheias de estranças E também dá rosas serancas E dá rosas engranadas E dá rosas amarelas Que são rosas cheias de primeira Corão e o outro igual Tem lá no meu quintal Mas ela é linda Que dá rosas cheias de estrança E dá rosas cheias de estrança Toda a troverda de flores Todas as belas raparinhas Todas as belas raparinhas Prepare aos seus amores Têm lá no meu quintal Uma rosa enxertada Que dá rosas cheias de estrança E dá rosas parcial E também dá rosas brancas E dá rosas engranadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Oh, não vi outro igual Maria, não vi outro igual Naquela vida